Pessoal, olha só, vocês já viram no site dos principais bancos a informação sobre 13º salário? Já registra aí nos comentários se vocês já viram esse tipo de informação no site dos principais bancos. Coloca aí nos comentários se vocês já viram que eu vou falar sobre este assunto, tá? Eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo para você não perder a minha explicação. Antes, eu quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e é claro, faça parte aqui da nossa família, se inscreva no canal, clique aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Ao lado vai ter o sininho de notificações, deixe ele ativado em todas, porque desta forma, toda vez que tiver um vídeo novo, toda vez que estiver em live, você vai ser notificado pelo YouTube e vai ficar por dentro de todas as informações, tá bom? Vamos lá, pessoal? Olha só, já vi as respostas aqui de vocês. Muitos já colocaram para mim que já viu informações de décimo terceiro salário no site dos principais bancos, né? Eu tenho recebido, pessoal, nos últimos dias, muitas perguntas referente a este assunto. Muitas pessoas relatando, né? Que tem visto nos principais bancos, no site dos principais bancos, a informação sobre décimo terceiro salário. E aí vem aquela pergunta, Aniele, eu tenho direito a receber? Vou receber? Posso fazer na rede bancária? Ou até mesmo muitas pessoas me perguntando assim, você consegue fazer por aí? Bom, eu vou explicar para vocês em detalhes para que vocês possam entender, tá? Eu até joguei aqui no Google a informação assim, antecipação de décimo terceiro salário. Se vocês colocarem desta forma no Google, vocês vão ver muitas informações sobre este tema. Então, olha só, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela coloca aqui, olha o que ela coloca. É a chance de contar com o dinheiro extra do seu décimo terceiro salário. Use o valor para quitar dívidas, comprar o que precisa ou, quem sabe, fazer aquela viagem. Então, é uma informação sobre décimo terceiro salário. Depois, nós temos outros bancos também que colocam informações sobre décimo terceiro. O Santander, por exemplo, ele coloca assim, antecipe até 100% do seu décimo terceiro salário e pague somente em dezembro. Olha a informação. No caso, o Banco Santander, tá? Depois, nós temos o Banco Itaú. Vamos ver o que o Banco Itaú coloca sobre isso. Você que recebe o salário pelo Itaú, pode contar com um crédito para antecipar seu décimo terceiro salário. Então, mais um banco falando sobre décimo terceiro. Temos também o Banco Bradesco. Vamos ver o que o Banco Bradesco coloca. Talvez seja do seu interesse. Crédito imediato em conta corrente, sem comprovação de uso. E temos o valor mínimo de contratação, que é de 200 reais, tá? Então, olha só. Vocês puderam perceber aqui que os principais bancos colocam, sim, informação sobre antecipação de décimo terceiro salário. Mas o que precisa ficar claro para vocês, pessoal, é que em nenhuma dessas ofertas que está constando aqui no Google, por exemplo, está dizendo antecipação de décimo terceiro salário para aposentados pensionistas do INSS. Vocês perceberam que falam de uma forma genérica. Ou seja, pessoal, os bancos, eles trabalham com diversos convênios, não só aposentados e pensionistas. Eles também têm a questão das empresas, né? Então, muitos bancos fecham parceria com as grandes empresas e aí os seus funcionários podem também fazer a antecipação do seu décimo terceiro salário. Entendem? Então, o que acontece? Muitas vezes vocês acabam, né, confundindo a informação. Por quê? Joga somente essa informação, antecipação de décimo terceiro. Com certeza vai aparecer essas informações por parte dos bancos, mas vocês observam que é de uma forma muito genérica. Ou seja, um que colocou aqui para nós, deixa eu ver qual que foi, que coloca que vai pagar em dezembro, certo? Este banco, por exemplo, a gente já poderia na hora pensar, como vou pagar em dezembro se já recebi meu décimo terceiro? Vocês entendem, pessoal? Então, vocês que são aposentados e pensionistas do INSS já receberam de forma antecipada. A não ser fazer, por exemplo, no próximo ano, aí sim, 2024, você fazer a antecipação do seu décimo terceiro do ano de 2024. Do ano de 2023, vocês já receberam antecipado. Entendem? Então, essas informações a gente sempre precisa avaliar de uma forma geral para que a gente possa entender. E como eu tenho recebido muitas perguntas referentes a esse tema, por isso que eu resolvi gravar este vídeo, explicar para vocês o que seriam essas ofertas, para quais, os públicos, né, que seriam essas ofertas. Então, por exemplo, servidor federal que ainda não tenha recebido seu décimo terceiro, provavelmente pode antecipar pela rede bancária. Se for alguma prefeitura que também ainda não recebeu o décimo terceiro, provavelmente consegue antecipar o seu décimo terceiro pela rede bancária. E tantos outros convênios que existem fora as empresas, como eu citei para vocês, que o funcionário também pode pedir a antecipação, uma vez que, quando é CLT, recebe agora no final do ano. Primeira parcela em novembro, segunda parcela em dezembro, tá certo? Ficou claro, pessoal, as minhas explicações? Vocês entenderam como funciona? Maravilha! Então, agora, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!